Eu quero falar com você que tentaram, estão tentando, de tudo que é forma, jeito e maneira, puxar o teu tapete. Você sente que existem pessoas que querem o teu mal te destruir, te provocar o caos. Prepara um copo com água. Você crê que, independente de tudo que você esteja passando agora, católico, espírita, crente, não crente, você que diz assim, pastor, quanto mais eu oro, a assombração aparece. Mas eu sei que existe um Deus. Eu acredito no poder da oração. Prepara um copo com água. Eu me lembro, eu me lembro que Isaac, ele tentava plantar. Ele ia plantando, porque a característica daquele que quer vencer é não cruzar os braços, é não parar. Ele não se rende, ele não se entrega, ele não se dá por vencido, independente da situação. Eu falo com pessoas, agora, que estão num estágio avançado, uma doença terminal. Eu quero falar com você que, nesse exato momento, se encontra numa clínica, sozinho, abandonado. Eu falava ontem com um rapaz, ele disse assim, pastor, pelo telefone, nem a minha família, nem os meus parentes me visitam. Eu falo com pessoas que estão ouvindo uma voz, se mata, pro teu caso não tem jeito, acabou. Não tem saída. A depressão, ela tem te atacado. A depressão, ela tem sido severa. Ansiedade, medo, portas fechadas. Você está desempregado. E uma filha, um filho, chorando. O mal, ele vai te minando de pensamento, vai e rouba, se mata. Faz isso, faz aquilo. Eu estou falando com mulheres que o casamento acabou é uma fachada. Eu estava vendo esses dias que o mal, a Bíblia se cumprindo, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Qual tem sido o teu inimigo? O crack, a droga, o teu filho, me perdoe, o teu filho numa boca de fumo, o teu filho no crime, num casamento que você está vendo que tem brigas, conturbado, confusão. Poderia acabar em morte, em tragédia, em desgraça. É uma tragédia anunciada. O teu marido foi embora, te trocou por uma outra. Qual tem sido, meu amigo e minha amiga, aquele problema, aquela luta que você sente, pastor, isso é para acabar comigo. Isso é para dar fim à minha felicidade, à minha paz. Eu não tenho tido paz. Olha só o que diz o texto. Você preparou o copo com água? Prepare. Pastor, mas eu sou católico, isso não importa. Eu sou da igreja A, da igreja B, da igreja C, não importa. Me permita te ajudar. Me permita entrar na tua casa, no hospital, na tua clínica, no presídio, e te ajudar a sair desse buraco, a sair desse caos, desse inferno. Jesus, ele desceu no inferno. Pastor, eu estou no inferno. Ele vai te tirar desse inferno. Não faça uma besteira, uma loucura. Pare. Dê a Deus uma oportunidade. Ele diz assim, o texto. Quando passares pelas águas, as águas, esse momento difícil, emplacável, que está provocando muito desgaste, sabe, você está perdendo as forças, perdeu a força, perdeu a fé, perdeu a esperança, estarei contigo. Eu não sei aonde que você está. Aonde você está assistindo esse vídeo, ouvindo essa palavra, Deus está contigo. O Todo-Poderoso, o Deus dos aflitos, o Deus do impossível, o Deus dos desenganados, o Deus de resposta, o Deus de livramento, o Deus de milagre. Meu amigo e minha amiga têm saída. Tenham uma solução, dê uma chance para Deus. Eu não estou te apresentando aqui hoje uma religião, um título, uma placa, um letreiro. Não é Deus. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimará. Eu não sei se você está passando pelas águas, pelos rios, pelo fogo. O pastor, eu perdi tudo. Eu estou vivendo os piores momentos da minha existência. Eu estou preso a aparelhos, a um leito, a uma cama, a um casamento, a um relacionamento abusivo. Então, feche os seus olhos. Tudo vai começar a mudar agora. Deus vai descer na tua vida agora. Senhor nosso Deus e Pai, Deus dos aflitos, desesperados, oprimidos, do impossível. Aonde a mão do homem, a minha mão não chega, a tua mão chega. Nessa boca de fumo, nesse presídio, hospital, clínica. Meu Deus, a tua mão chega nesse casamento de brigas, confusões, aflições. Que não tem mais carinho, respeito, amor. A tua mão, ela chega sobre todos os depressivos. Aquele que tem uma depressão severa, ansiedade, medo. Uma doença terminal, crônica. Meu Pai, no hospital, nos aparelhos, na UTI, na CTI. Meu Pai, desce agora. Tem gente orando, chorando, dizendo, meu Pai, é a última porta. O Senhor disse, eu sou a porta. Abre a porta para uma vida de paz, de felicidade. Cura o desenganado, cura a dor. Meu Deus, levanta. Meu Deus, esse que tem um câncer, que está internado, meu Pai. Que chegue até ele a cura, o milagre. O Senhor é Deus de milagres. Meu Deus, arrebenta essas correntes. A corrente, meu Pai, da ansiedade. O coração dela está apertado, sangrando. Meu Pai, devolve para ele e para ela a felicidade no relacionamento, no casamento. Liberta, meu Pai. Tira o mal. Tira as trevas, a escuridão. Meu Deus, desce agora naquele filho que só dá dor de cabeça. Dor, sofrimento, angústia. Consagre essa água. Que quando ela abrir, meu Pai, os olhos, o Senhor venha sobre ela. O Senhor abençoe, o Senhor transforme, liberte. E aconteça o milagre. Eu te abençoo. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Receba a mão de Deus. Beba da água. Respire profundo. Meu amigo e minha amiga, por favor, respire profundo. Eu quero que você mande essa oração para alguém que está gemendo, sofrendo, com dor. E eu quero que você se inscreva no nosso canal. Youtube, arroba pastor, e vamos exceder. Um abraço desse amigo e até lá. Haja luz, haja força. Até lá.